Chato, 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 paqueta Chato, chato, paqueta Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta É, piscina Ou melhor Paridão Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Tava sobrinho Tava sobrinho Tava sobrinho de café Ela rola pra pôr vela inteira Que tá louco Ela é um todo de estado, não sabe Que o cidão quer na hora com ela Jogadinha, deixei eu parar Hoje que a dama de prega tá foda Jogadinha do paqueta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.